Música A gente está usando uma mega estrutura aqui quase 15 metros de altura com mais de 300 metros de LED e cerca de 300 múbens brincando em todo esse palco e essa plateia Música 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 A gente está aqui finalizando mais uma ativação do Farraial, tirolesa de 70 metros Hoje iremos descarregar para o evento Farraial 40 paletes de Itaipaba, equivalente a 180 mil latas Banda montando tudo em ordem, som em ordem luz em ordem, tudo funcionando Está bonito Pode ser um festival bonito de fazer Parabéns aí para toda a equipe que trabalhou também Música 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 No Farraial não tem frio não, meu amor A gente se apresenta assim Música Barraial, meu Deus do céu Que coisa mais linda Parabéns pelo evento, pela organização Muito linda, viu? Cara, eu estou muito feliz Isso daqui no Farraial Primeira vez Começa a ver o grande ozinho Música 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 Música